então era... Eu quero fazer um menino! Então é uma dusmina! Imagina com outra via! Então era... Bate-se no pequemino o sino de Belém Já sei eu tenho o menino para o nosso bem É britorudo, batizo ele o que vai selecionar Acabou o papel, não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal O jornal tá caro, caro, peço, mas não dói Como é que eu vou limpar? Hoje é o novo dia, de um novo tempo, de um dia comendo E aí galera do meu canal, o Willian Luzi e muito mais está no ar No vídeo de hoje, o que a gente vai confrontar é o 4, 6 mais E hoje, como está chegando essa época em dezembro que todo mundo faz Amigo secreto, amigo chocolate, amiga baiana, mãe do papel, amigo tudo E um monte de outros amigos secretos, como você diz aí na sua cidade Ou na sua escola, ou em qualquer lugar que você faça amigo ou curto E hoje, aqui nos 6 mais, nós vamos mostrar pra vocês 6 tipos de pessoas No amigo secreto Então, roda a vinheta, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal E compartilha pra geral, é isso aí Comenta comentários, bafons, desafios, coisa na vital Pra te aterer e pro Willian E não esquece do like novamente Tô meio indicando, tô meio indicando o like Mas é isso aí Compartilha pra vizinha, compartilha pro cachorro Compartilha até pra tua tia É isso aí Bora pro vídeo, para de enrolação É hora da gravação Tchau! 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 O primeiro tipo de pessoa do amigo secreto é aquele tipo de pessoa Que fala, 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 molde, chega no final Ele vai lá e dá um presente Que ele não gostaria de ter dado pra Deu uma coisa Que a outra pessoa não gostaria de ter ganhado Mas Ele deu Então vamos pro vídeo Amigo, olha só Comprei altos presentes pra tia É só uma lembrança Porque eu tava na correria Porque não sei o que Porque não sei o que E aí não deu tempo pra mim Me olhar direitinho pra tia Entendesse? Aí você fala como é que é, né? Pera aí, vou pegar Ó amigo, esse aqui é o meu presente Uma toalha de banho Acho que tu vai adorar Uma toalha de banho Era bem isso mesmo que eu queria Hip hop O segundo tipo de amigo secreto É aquele tipo de amigo secreto Que é Aquele O esquecido Que esquece o presente do amigo secreto E outra Enrola Ele é o tal do esquecido Vamos pro vídeo? Já Olha só A parada Jogador Eu comprei do presente do amigo secreto Mas acabei esquecendo em casa Sabe como é que é, né? É aquela coisa A correria A escola É trabalho É o trampo Sabe como é que é o dia a dia da gente Acabei esquecendo Não, tudo bem Tu me traz qualquer hora dessas Mas quando a gente voltar De férias Não tem problema mesmo Eu não tava precisando A pessoa do amigo secreto É a pessoa política Por que política? Porque ela fala, fala, fala O monte chega na hora Ela promete um caminhão Dentro de uma caixa Do tamanho de uma vaca Aí quando pega É um negócio desse tamanho Roda aí que vocês vão ver Então Eu truto o presente do meu amigo secreto Esse meu amigo secreto É uma pessoa muito formal Muito legal Muito especial É inteligente Ele faz tanto tempo que trabalha comigo Ele é uma pessoa Que sabe elaborar outras pessoas Sabe fazer o que quer fazer E ele é moreno Ele tem cabelo Ele é gordinho Ele sabe ser muito bem educado Ele foi educado por... Uma hora depois... Qual é a tua, jogador? Toca ali uma vez Qual é o teu amigo? Se não eu conto, pô Tá bom, vou contar Meu amigo É o Martim Mas olha só O presente dele Como era muito grande Que eu trouxe uma caixa muito grande Não cabia no carro Então tá lá em casa Só que Ele é muito enorme Muito enorme mesmo Então eu trouxe uma lei pra esse A aqui E em casa O presente tá lá Só tem que passar lá e pegar o teu carro Sabe como é que é? Mas eu vou pegar a lembrancinha Só não deu tempo de embalar, velho Toca, pode ser? Então tá bom Ó, eu comprei essa correntinha Porque eu sei que você vai conseguir mais coisa na sua vida Mais coisa Mas não esquece de passar lá em casa Te prometo Tu vai adorar o teu presente Que é só a lembrancinha, tá? Não esquece O quarto tipo de amigo secreto Que é quatro, só não é oito O quarto tipo de amigo secreto É o amigo ladrão Porque tem uns amigos secretos Que as pessoas trocam os presentes Se elas não gostarem Tipo assim Chegou a minha vez O próximo pode roubar o meu presente Esse é o amigo secreto ladrão De verdade Porque ele não gostou uma coisa Que o seu amigo deu Tipo, vamos supor Ah, eu não queria ganhar comida E eu ganhei comida Então eu não queria ganhar comida E aí a pessoa chegou na vez dela Eu quero trocar Esse é o amigo secreto ladrão Então vamos pro vídeo Que vocês vão entender melhor Ô, obrigado Pedro Pelo esse óculos Adorei Maravilha Agora é a vez Eu como já fui Agora é a vez Da Cláudia Cláudia, tua vez Me revela teu amigo secreto, Cláudia Peraí Que eu tô falando Que antes disso Antes de revelar o meu amigo secreto Eu quero fazer uma troca Como eu já recebi o meu presente E não foi a minha vez ainda Eu quero fazer uma troca Como o amigo secreto pode trocar Eu quero fazer uma troca Então Eu quero esse óculos aí Sabe, Lucas Porque esse meu presente Eu quero fazer uma troca Sabe, quem gosta Sabe, quem gosta Eu quero o óculos dele Melhor ter que o meu presente Uma caixa de bombom Tá louca Não quero, né Ai, fazer uma estoura Então tá bom, né Vou ter que dar o meu óculos Já que tu quer trocar E não dá Fazer o quê Tó Pega aí, ó Ai, obrigado, Lucas Agora eu tô de águas Não, vou de vez comigo A minha amiga secreta É uma pessoa Muito bonita Muito linda Sabe como é que é Ela é esperta demais O quinto tipo de amigo secreto É o amigo secreto Que esquece de quem ele pegou Entendeu? Então roda o vídeo Que vocês vão entender Oi Então é minha vez Amigo secreto Eba Olha só É Eu comprei o presente Só que foi unisex Porque eu joguei o papelzinho fora E o meu amigo secreto Era Era o Lucas Não, o Lucas já foi Era o Pedro Também não Era a Martinha Não Bianca Não Quem que é o meu amigo secreto Quem que é ainda no lugar Por favor Eu vou tentar lembrar Tchau Nunca mais amigo secreto Nunca mais Nunca mais O sexto tipo de amigo secreto É o amigo fofoqueiro Que antes de tu começar O amigo secreto Já no dia que pegar o papelzinho Ele liga pra ti Pra perguntar Qual o amigo teu E ele mente Estarando que o teu amigo Não é o teu Então roda a vinheta Que vocês vão descobrir O que é o meu amigo que é Ó Vamos tirar o papelzinho Que legal Eu peguei a Bianca Esconder Essa Martinha vem Ah né Porque eu sou daquela Acho que eu não quero nem saber Eu quero saber do amigo secreto Os outros Alô Lucas Olha só Lucas Olha Eu falo Meu amigo secreto Que se tu contar o teu O meu amigo secreto É a Bianca Mentira O meu amigo secreto É o Lucas Ah é Babado Por que tu vai ligar Um Passeira Pra nós fazer Moço de maracujar Ah tá Então tá bom Tchau Lucas Vou ligar pra Jennifer Ô Jennifer O Lucas pegou a Bianca E vai levar A música de maracujar A guria Tu pegou Tu pegou a Tirene A Johnny O Johnny Tu pegou o Johnny Olha só Que que vai levar O que é o meu Pra feira Ah tu vai levar Um bolo de chocolate Ah então Tá bom guria Tá tchau Pedro Olha só guria O Lucas pegou a Bianca E a Jennifer Pegou o Johnny Quem tu pegou guria O outro meu Eu peguei a Bianca Ah é Mentira Tu pegou a minha Bianca Ah minha Bianca Matiz Ah tá A Bianca Matiz Entendi Ah tá Que que vai levar de comida Ô Lucas Vai levar Moço de maracujá E a Jennifer Vai levar Porta de chocolate Vai levar pastelão Ah tá Depois eu vou levar Uma galinha Sabe com falofa E aquela patata Coisa Ah não tem que ir Lucas Tá bom Tá Lucas Tchau E foi isso E foi isso O vídeo de hoje Galerinha Eu espero Que vocês me perdoem Pelos vídeos atrasados De terça, quarta, quinta e sexta E tá indo tarde hoje Me desculpa Muito perdão Como eu disse pra vocês Vai dois vídeos de episódio Da Tieterê Hoje E dois vídeos normais Que é o de terça, de quarta, de quinta e de sexta Fechou? A partir de amanhã Vídeos normais Todos os dias Ai me perdoa gente É que tá uma correria E final de ano É correria pra mim Eu inventei essa história De ver Todos os dias Mas não pensei que era Tanta correria assim Mas Nós estamos na correria Mas nós estamos batalhando É nós que tá na frente Sempre Pode deixar Que vídeo de amanhã Vai tá dez pra vocês também Vai tá tudo prontinho Então aguardem Porque Deus é maior E a gente é justo E se vocês querem Vídeos novos como esses Porque esses são seis mais Final desse ano Que vem vai ter mais Mas se vocês quiserem uma parte dois Quem sabe No vídeo eu encaixe ali Em algum vídeo Que eu não vou colocar no ar Sei lá E eu coloque esse Outro parte dois Dia meio secreto Ou Promessa do Réveillon Alguma coisa Tipo Óh Digamos Pode Alguma coisa Que pode ocorrer pra frente Mas então é isso Deixa aquele like maroto Eu tô mendigando de novo Compartilha pra geral Pra tia Pro tio Pra avó Pro William Pra mim mesmo E Não deixa de comentar Inscrever no canal E manda o pessoal Que vê os meus vídeos Se inscrever galera Quero chegar a 200 Inscritos Logo logo mais E assim Vamos Vamos que vamos Chegando mais e mais É nóis na vida E o resto Não tem pressa Bora Bora Tchau Tchau Fui